Oração a Jesus de Santa Gema Galgani, tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui me tens prostrado aos vossos pés, ó Santíssimo, meu querido Jesus, para manifestar-vos em cada instante o meu reconhecimento e gratidão por todos e tão contínuos favores que me haveis dado e que todavia quereis conceder-me. Quantas vezes eu vos tenho invocado, ó meu Jesus, me haveis deixado sempre satisfeita, tenho recorrido a vós e sempre me haveis consolado. Como poderei expressar os meus sentimentos, ó amado Jesus? Eu vos dou graças e honro o teu nome, mas outra graça quero de vós, ó meu Deus meu. Se é de vosso agrado, aqui quero manifestar agora a graça desejada. Veste seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a tua graça. Se não fosseis tão poderoso, não vos faria esta súplica. Ó Jesus, tem de piedade de mim, faça-se em tudo a vossa Santíssima vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.